Bom, vai começar aqui a contagem regressiva para queima de fogos, aqui no sítio do meu Fábio aqui ó, a lua ao fundo, se você perceber ó, vocês vão ver a chuva né, foi aqui ó, pavio aqui ó, corredinha, agora vai ó, queima de fogos, vai começar ó, 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 ó Olha que coisa linda. Feliz ano novo. O ano está começando. Olha aí, gente. E aí, pessoal. Olha que coisa linda. Toma, cara. Toma. Olha que coisa linda. Eita, o baralho. Acabou? Deixa eu ver. Feliz ano novo. Tem a segunda leva. Tem a segunda. Acabou não. Acabou não. Corre. Acabou? Acabou não. Acabou não. Aqui ó, posta aí ó, aqui é no fardo meu irmão, tem mais aí ó, olha lá galera, lá atrás lá, olha lá ó, todo mundo aqui atrás ó, e a lua funda, aí ó, foda! Tchau, tchau! 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 Tchau!